Eu fiz uma loucura, troquei o meu Galaxy S22 por um Galaxy S21 FE, mas calma, não troquei com ninguém, apenas troquei o meu uso. E nesse vídeo eu vou falar pra você se tem muita diferença de desempenho de câmeras, de bateria e se eu me arrependi dessa troca. Então fica até o final desse vídeo, se você vai se surpreender, o que eu tenho pra dizer pra você. E deixa o like aí, é muito importante o seu like, a sua inscrição, o seu comentário aqui embaixo, porque sem dúvida a sua interação vale ouro aqui e ajuda o nosso canal a atingir mais pessoas e continuar sobrevivendo aqui no YouTube. E se você quiser comprar qualquer um dos dois dispositivos aqui, tanto o S22 ou até mesmo o S23, S21 FE ou o S20 FE que tá gravando esse vídeo agora na parte de cima, eu vou deixar o link dos nossos grupos de oferta, lá tem economia de verdade, sempre posto parcelado, com cupom, pra você pagar à vista também. Entra aí no Telegram ou no WhatsApp, que são o mesmo grupo, tá bom? Te espero lá. Bom, sempre quando a gente troca de celular, é muito importante a questão do tamanho do dispositivo. Eu particularmente, dizendo pra vocês, não sou tão fã de celular pequenininho não, tá? Gostei muito do S22, mas atrapalhava bastante na questão de digitação. Mas atrapalhava por quê? Porque minha mão é grande, meus dedos são gordos, então pra mim não serviu, galera. Pra mim, eu achei assim que o que mais me salvava no S22 era o corretor de texto. Então, quando eu mudei pro S21 FE, eu gostei muito do tamanho da tela dele, da apresentação do conteúdo, e isso me agradou bastante, tá? Principalmente na questão de manuseio do celular. Aqui os ícones são mais afastados, já aqui era bem juntinho. E também, pra quem tem problema de visão, o S21 FE vai ser melhor, porque o tamanho da tela dele é um pouquinho maior. Em relação ao peso dele, galera, eu não senti tanta diferença do S22, porque o S22 é levinho, mas tem 10 gramas a menos do que o S21 FE. Então, essas 10 gramas aí não fez tanta diferença. E aqui nós temos um tamanho maior também no S21 FE, o que faz com que o peso seja melhor distribuído. E eu tive até a sensação, não sei se é coisa na minha cabeça, que o S21 FE era mais leve do que o S22. E na verdade, não. É o S22 que é mais leve. Mas eu acredito eu, que é coisa da minha cabeça mesmo, que eu troquei, coloquei uma capinha, acho que mais leve, né? Que tornou o uso dele mais leve. Com isso, então, eu tive essa sensação. Mas os dois são bem levinhos, 167 contra 177 gramas. Os dois são muito bonitos, né? Tem pouquíssimas bordas. Lógico que o S22 vai ter bem menos bordas do que o S21 FE. Mas, no caso, você não vai se escandalizar quando você pegar um S21 FE e falar Nossa, quantas bordas? Não, não é isso. O acabamento dos dois também, lógico, o S22 é bem mais robusto, né? Isso porque a traseira dele é em vidro e aqui é em plástico. Acabamento nas laterais, os dois também tem em metal. Mas o vidro faz total diferença aqui, é muito mais legal de segurar, muito mais bonito também. Muito mais robusto, encaixa melhor na mão por causa do tamanho, obviamente falando também. O S21 FE, ele tem essa traseira em plástico aqui, o que torna a pegada dele um pouco mais, vamos dizer, pegada de celular intermediário. Esse aqui é mais discreto, o S22. Quando você está, por exemplo, no transporte público, no meio da rua, você quer sacar o celular ali para chamar o Uber, para ver até mesmo redes sociais, ligar para alguém. Sacou do bolso aqui, não chama atenção. Já esse aqui chama um pouquinho mais de atenção porque ele é um pouco maior. Inclusive, essa cor branca chama muito mais atenção, tá? Aqui também tem cor branca, mas esse aqui é bem mais discreto e poucas pessoas vão conseguir bisbilhotar a tua vida pelo celular aqui no S22. Autonomia de bateria, notei muita diferença? Bom, os dois celulares são ruins de bateria. Sinceramente dizendo para você, só a linha intermediária da Samsung mesmo que vai ter uma bateria boa, que é a linha M, a linha A e olhe lá ainda, dependendo do celular da linha A. Mas é o seguinte, eu achava que eu iria encontrar uma melhora de bateria aqui no S21 FE, que tem mais quantidade de mAh, que tem 3.700 contra 4.500 de mAh aqui, mas não encontrei não, galera. Aqui eu fazia cerca de 12 horas de autonomia total com aproximadamente 4 horas, 3 horas e meia de tela, e eu achava muito ruim. E quando você vai para o 5G, piora, ou 4G, piora ainda mais. E já aqui no S21 FE, galera, eu achava que ia ter pelo menos umas 15 horas de autonomia, com umas 7 horas de tela ou 6 horas, mas não. O que aconteceu foi o seguinte, eu consegui, no primeiro dia de uso, eu consegui cravado 4 horas de tela, com acho que 10 horas de autonomia total. E eu falei, nossa, mas está bem pior do que o S22, cara. E depois que atualizou o Power UI 5.1 aqui, piorou a situação. Foi 9 horas de autonomia com 3 horas e meia de tela. Bem ruim mesmo essa autonomia, não sei o que acontece, se é por causa da tela. Aqui é todo momento 120 Hz, ela parada ou mexendo, já que não, é adaptativo. Você mexe, tem 120 Hz, você para de mexer, ela cai para 20, 30. Então, eu não sei se é isso, tá? Pode ser que seja, pode ser que seja aqui mais otimizado do que aqui também. Mas resumindo a situação para você, se você sai muito de casa, se você usa muita internet 4, 5G, você vai ter que levar uma Power Bank. Para qualquer um dos dois aqui, a bateria não é boa não. E continua sendo ruim aqui no S21 FE. Bom, mas em breve vai sair um vídeo de teste de bateria aqui do S21 FE, que eu vou fazer um teste no meu dia e vou certificar isso para você. Eu acredito que não vai passar de 4 horas de tela. Agora vamos falar de desempenho, galera. Desempenho aqui no S22, nunca tive nenhum problema. Tanto porque é um celular top de linha, ele faz a proposta dele muito bem feita, é um celular ágil, rápido, violento para jogos, realmente ele é muito bom, não vai decepcionar ninguém. E a questão tátil dele, por exemplo, as respostas, o VibraCal dele, por exemplo, quando eu estou minimizando o aplicativo, quando eu estou colocando multitarefa, ele responde muito bem e dá uma sensação de resposta top mesmo, que você está mexendo no celular e ele está te apresentando o conteúdo ali ou apresentando as informações em tempo real. Aqui não tem o VibraCal tão bom, é mais ou menos parecido com os intermediários, quando você abre os aplicativos. E também tem uma coisa que me decepcionou demais. Sempre quando eu estou mexendo em alguma rede social, sendo Instagram ou sendo TikTok, falar nisso, me segue no Instagram e no TicoTico aí. É o mesmo arroba do canal, arroba paulodatecnologia. Ele fica levemente morno nessa parte traseira e nas laterais. Nesse momento aqui, ele está morno. E já o S22 não, ele está frio. E isso me incomoda, cara, porque de certa forma minha mão soa bastante e um celular morno nas mãos não me agrada. E principalmente pelo fato, quando você vai fazer uma atividade pesada, como por exemplo, gravar um vídeo ou até mesmo renderizar um vídeo, jogar um jogo pesado no S21 FE, cara, ele aquece e aquece com força. E depois que aqueceu, o pior de tudo, ele não continua com desempenho top, igual no S22 continuava, mesmo quente. Você vai abrir, por exemplo, as configurações. Vai rolar aqui e ele vai começar a travar. Sim, pasmem meus amigos, ele trava nas configurações. No Facebook, por exemplo, você vai abrir e ele dá aquela engasgada. Aí você vai minimizar, ele minimiza aquelas engasgadas medonhas, cara. Isso é multitarefa, tem vezes que eu nem consigo fechar. Eu fico apertando, apertando aqui, o negócio não vai. Então assim, esse celular tem um desempenho pior do que celulares intermediários da Samsung. Eu sinto muito estar dizendo isso, mas eu estou sendo sincero com vocês. Principalmente se você é um usuário aí que usa muito smartphone para atividades mais pesadas, como renderizar um vídeo, gravar um vídeo em 4K 60, jogar um jogo mais pesadinho aí, que exige mais a GPU do celular ou até mesmo do desempenho. Ele vai aquecer e vai perder desempenho. E tudo essa perda de desempenho que acontece devido ao superaquecimento é devido a um sistema chamado Thermaltrottling. E aí, cara, esse Thermaltrottling acaba com o desempenho do processador, da GPU, da memória. Então assim, falando para vocês que é impossível mexer no S21 FE, não, não é impossível não. Vou mexer, vou mostrar para vocês. Está vendo? Está fluido. Mas é até eu começar a exigir dele. Na hora que eu começar a exigir do celular, ele vai começar a travar. Tirando isso, se você é um usuário comum mesmo que usa redes sociais, você não vai ter tanto problema aqui não. Ele vai ficar um pouquinho morninho aqui na traseira, mas isso é normal de processadores Exynos. Exynos, né? Enquanto nós temos o 8chan 1 aqui, nós temos o Exynos 2100. Poderia ser um Snapdragon 870, acho que é. Aqui, 885. Mas não, colocaram o celular com o Exynos, né? A Samsung insistiu. E de fato, não está tão bem otimizado quanto o Snapdragon, infelizmente. Tanto que na linha S23 agora, eles nem cogitaram a ideia de colocar Exynos, né? Já foram direto para a linha Snapdragon 4G. Agora, sobre a tela, galera, não notei diferença. Acho que a tela do S21 FE é muito boa, inclusive uma tela semelhante à tela do S22. Você não vai ter nenhum problema no sol, vai enxergar o brilho forte dele. O brilho automático dele é muito bom. Vocês estão vendo que está praticamente o mesmo brilho e está no automático. Ele não tem nenhum problema com cores, com distorção de imagem. Você vai enxergar muito nítido mesmo aqui na tela dos dois, que é uma tela Full HD estendida. A diferença é que aqui nós não temos tela adaptativa, né? Sempre quando está parado ou quando está mexendo, é 120 Hz gravado. E isso reflete lá na bateria, igual a gente estava falando agora nos momentos anteriores. E já aqui não. Você está mexendo, está 120. Já agora está 20, 27 Hz, né? Diminui drasticamente. Então, é uma tela mais inteligente. Mas em questão de brilho, não tem diferença nenhuma, tá? No dia a dia você não nota também. É só na questão mais de eficiência energética ali que vai ser diferente no S22. E em câmeras, hein? Galera, para ser sincero com vocês, as câmeras do S22 realmente é muito melhor do que do S21 FE. Mas o quão melhor é? Vamos lá. Ó, três câmeras, né? Principal, ultrawide e telephoto. Nós temos aqui. E uma câmera frontal aqui, que praticamente é na mesma posição. Nas câmeras principais, para fazer fotos, gravar vídeo até 4K60, o que vai ter de diferente no S22 para melhor para o S22? A estabilização, às vezes ali o alcance dinâmico vai ser melhor. Você vai conseguir enxergar mais detalhes na câmera. Então, ali, vai ter uma câmera um pouquinho melhor. Mas dizer para você que é muito melhor? Não, não é. É uns 25% melhor, tá? Ultrawide, a mesma coisa. Um pouquinho mais clara, um pouquinho mais de alcance dinâmico. As fotos saem com menos distorção. Então, assim, uns 25%, 30% melhor. Telephoto, boa nos dois também, tá? Aqui você vai conseguir tirar foto em movimento. Já aqui você não vai conseguir tanto foco. Então, tem essas diferencinhas que fazem total diferença para o usuário mais exigente. Mas a principal diferença, na minha opinião, que você vai falar, nossa, que diferença absurda, é na câmera frontal. Galera, aqui no S22, a câmera frontal é absurdamente melhor do que no S21 FE. Eu falo isso por quê? Porque é uma câmera que pega mais detalhes do rosto. É uma câmera que tem foco variável. Aqui, se você aproximar mais do objeto, ela vai focar mais no seu rosto, mais no objeto focado. E vai desfocar o fundo. As fotos dão prioridade para o rosto, para focar mais nele. E desfoca levemente o fundo, naturalmente falando. Aqui não precisa colocar modo retrato. E no S21 FE, não. O foco é no infinito. A câmera não vai pegar tantos detalhes do rosto, tá? Você vai perceber que está faltando alguma coisa a mais na câmera do S21 FE. É uma câmera de intermediário, na minha visão. E aqui já é uma câmera que é digna de um top de linha e está no top de linha. Então, não tem o que falar. Realmente, a câmera frontal é o principal calcanhar de Aquiles para quem vai trocar de um top de linha para um celular que é aspirante a top de linha. Sim, não é top de linha isso aqui. É um aspirante a top de linha. Linha Fun Edition, tá? Agora, concluindo esse raciocínio aqui. Será que eu me arrependi de trocar? Cara, na questão de bateria, eu acho que eu me arrependi sim, tá? Mas, nas outras questões, não me arrependi tanto não. Porque, assim, está me atendendo o uso? Está sendo chato esse aquecimento? Tá. Porque aquece, minha mão soa bastante no S21 FE. Aqui aquecia só quando se exigia bastante do smartphone. Aqui não. Constantemente, quando eu estou usando para redes sociais ou para alguma coisa, ele está levemente morno nessa região. Imagina se você morar no Norte e Nordeste. Aí que você vai ter o smartphone igual uma fritadeira elétrica. Então, o que me irrita às vezes aqui são aqueles engasgos chatinhos que você tem mexendo, principalmente quando ele aquece. Ou até mesmo depois de um tempo que você deixou o smartphone de lado, você vai pegar, ele está engasgando. Não deveria engasgar, porque o desempenho deveria ser até melhor do que o S20 FE, mas não é. E já aqui não. Aqui o desempenho não decepcionava nunca. Você pegava, o bichão estava te atendendo muito bem. Então, assim, na questão de câmera frontal, às vezes eu sinto diferença. No desempenho eu sinto um pouquinho de diferença, mas não é nada que me faça arrepender, não. Porque, assim, de fato, nós estamos aqui para testar. Mas se você for um usuário que vai regredir de um top de linha para um intermediário, eu pensaria com carinho o S20 FE, galera. O S20 FE tem desempenho superior, tem, vamos dizer assim, um celular mais acertado do que o S21 FE. E, assim, em relação ao tamanho, eu gostei mais do S21 FE. Está me atendendo melhor na digitação, na visualização de conteúdo. Já aqui eu não curtia tanto, né? Por ser pequenininho, agora para quem tem mão pequena, dedo que não é tão gordo, que gosta mais no celular mais, vamos dizer, discreto, o S22, S23, a linha S da Samsung vai atender melhor. Mas eu prefiro, particularmente falando, um celular um pouquinho maior que é, no caso, do S21 FE. Mas e aí, o que você tem a dizer sobre isso? Você já fez essa troca de um celular top de linha para um celular ali que está entre intermediário e top de linha? Comenta aqui para mim.